Salve galerinha do canal, como vocês estão, beleza? Então rapaziada, esse aqui ó, almoço da Pandora Banana, maçã e ração Ração de filhote e de adulto Está misturada, beleza galera? Bora dar aí pra ela Aqui Pandora Senta Não mostrei aí, eu fazendo aí Misturando tudo Porque não tem erro, né galera? Ração de filhote Que vocês já sabem qual que eu dou De adulto também E uma banana, uma maçã A maçã vocês tem que tirar A semente daí, beleza galera? Aqui esse machucado Que tem na pata dela Aqui Ela bateu Não sei aonde Dentro da casinha Mas já está cicatrizando galera Ficando de boa aí Que não é nada Hoje vai sair dois vídeos no canal Um da alimentação dela E o outro mostrando os filhotes aí Beleza galera? Que a galera está me pedindo os filhotes Cadê os filhotes? E eu vou Vou mostrar pra vocês aí Beleza galera? A hora que ela terminar aqui Eu volto com vocês Aí ó, a Pandora já terminou É isso aí galera Quem gostou aí já vai deixando o like Se inscreva no canal Quem é novo aí Se inscreva no canal É a Pandora Pandora aí Ótima mãe Beleza galera Cara Cara Eu não gosto Quando dá remela No zóio do cachorro Não gosto Tem remela galera Já tirem Beleza? Não deixem Pandora aí está soltando Bastante pelo galera Não sei porquê Sei lá se é por causa Do calor O que Mas soltou bastante pelo É isso aí galera Um forte abraço Fiquem até o próximo vídeo